Mais um motivo pra você aí que vai vir a Melo Alves amanhã sábado. Aliás, esse é o Felício do Lace e o Filho, é uma loja de moda feminina, né Felício? Exatamente. A ideia é que o público que vem pra cá, 80% feminino, 20% unissex. Aqui é a pessoa loja. Provavelmente é alguma coisa, a pessoa vem na linha de jeans. Agora uma coisa interessante da Melo Alves é o seguinte, a rua Melo Alves, a gente poderia considerar essa rua como um shopping aberto, mais ou menos assim, né? É um boulevard ao ar livre. É um boulevard, é verdade. Agora o interessante é o seguinte, essa loja tem segurança em toda a sua extensão. Não tem casos de assalto com a Melo Alves. Muito raro acontecer, acontece nas imediações. O que tem de cara a paisana aqui tomando conta das lojas não é brincadeira. Então você vem, para o seu carro, seu toca-fita não vai ser roubado. A loja realmente é avião. Vamos lá, nós temos a Lace e o Filho. A Lace e o Filho vai fazer uma jogada interessantíssima. Toda a loja dela vai estar com roupas de coleção nova. Ela é uma loja multimarcas, é isso? Trabalha marcas famosas do Brasil. Seis marcas, é isso? Seis marcas. Tá, quais são? Eu tenho aqui a Circus, a Nina Mari, a Stroke, a Barrett, a Farouche. Então essas marcas que tem lojas próprias. E que vendem para outras lojas. E que vendem para outras lojas. Eu concentrei todos eles aqui. Tá tudo com uma margem muito pequenininha e aceita cartão de crédito. Ele só não aceita cartão de crédito nisso aqui que ele vai dar uma fritada à moda da casa. Ou seja, ele vai vender calça jeans da Barrett e vai vender calça jeans da Farouche. Ane, ane, o que mais? Anaís, Anaís. E o que mais? Mais outra marca que a gente não lembra agora. Perfeito. Não tem problema. Bom, são calças de primeira qualidade jeans tipo exportação. 2.400 cruzeiros. Só e acabou. Ele tem acho que 400 calças no total. E não aceita nem cartão e nem check-pré na compra das calças. Fica na Melóvis, esquina com a Lorena. Não preciso nem dar o número. Vamos para mais lojas. Tem mais lojas aqui.